A Igreja Católica celebra hoje em todo o mundo a festa da transfiguração. No Santuário do Monte Tabor, na Terra Santa, a celebração reuniu no mesmo lugar a admiração de peregrinos e a tradição dos cristãos locais. Próximo à cidade de Nazaré, o Monte Tabor foi o cenário de uma grande experiência mística do cristianismo. Como narram as escrituras, Jesus convidou Pedro, Tiago e João para se retirarem nesta montanha e aqui se transfigurou diante deles. Surgiram as figuras de Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, e do céu uma voz que dizia, este é o meu filho muito amado, escutai-o. Existe uma tradição que é fielmente mantida pelos cristãos árabes locais. Já no dia que antecede a festa da transfiguração, eles sobem ao Monte Tabor, armam barracas e passam a noite inteira acampados, como uma forma de relembrar o desejo do apóstolo Pedro de permanecer com o Senhor. Gilmana veio com a família de 13 pessoas. Somos cristãos da Terra Santa, devemos dar o valor devido a este momento e dizer ao mundo que eles também podem não só vir aqui, mas também vivenciar esta festa em seus países, em suas casas. O churrasco faz parte da tradição, mas o alimento que eles buscam aqui é para saciar a alma. Fieis e peregrinos chegavam com uma expectativa, participar da celebração eucarística neste santuário. A grande diferença é que este é o local onde Jesus foi transfigurado, uma festa que nós sempre rezamos. Isso dá uma relevância totalmente diversa, totalmente nova. Entre os peregrinos estava também este grupo de sacerdotes, que trabalham com missões estrangeiras. Esperamos voltar transfigurados também para ser uma semente que possa transfigurar, que possa mudar a vida das pessoas e dos povos. A celebração eucarística foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzabala. Ele enfatizou que este fato bíblico traz consigo um significado, antecipar o que nós seremos. Todos nós seremos transformados após o encontro com Cristo. Ao final da missa, todos seguiram em procissão até esta capela, lugar onde se recorda a proibição de Jesus aos apóstolos, para que a ninguém contassem o que tinham visto. Este é um convite cheio de força, porque o Senhor não quer que acreditemos por causa dos grandes sinais, mas por causa de Suas palavras. O custódio abençoou Ramos e os distribuiu aos fiéis, um sinal de paz e esperança, que agora eles devem anunciar ao descer do monte.